O único hospital que a gente frequenta, a gente confia muito na capacidade do Oswaldo Cruz, na organização, dos médicos e tudo mais. Através do nosso médico, o doutor Pedro Chocair, a gente ficou conhecendo essa unidade aqui do Campo Belo. É um centro de reabilitação física, um day hospital. Meu marido faz isso há três anos e melhorou muito. 120 anos está tão boa como é, é porque é muito bem organizada e muito boa. Tanto no hospital como aqui no Campo Belo, o atendimento é muito bom, muito eficaz e muito profissional. E com muito carinho também, que é importante quando se cuida de pacientes.